Durante os primeiros 60 dias de funcionamento, o Hospital Municipal São Benedito realizou mais de 350 cirurgias. Neste período, nenhum paciente faleceu no local. Entre as prioridades do hospital, está o atendimento humanizado, que é uma das características da Unidade de Saúde Pública. Juvenal mora em Chapada dos Guimarães. Ele quebrou o tornozelo jogando futebol em 4 de agosto. Três dias depois, foi operado. Perpétua mora em Varza Grande. Ela quebrou o punho numa queda no início de agosto. No dia 30 daquele mês, passou por uma cirurgia. O Elton também mora na cidade industrial. Ele foi operado dia 21, porque havia quebrado a canela em um acidente com moto no dia 5. Três pacientes que passaram por cirurgias ortopédicas no Hospital Municipal São Benedito, em Cuiabá. Esta especialidade é a meta atual da Unidade Pública de Saúde. A gente está na primeira fase de montagem dos atendimentos dentro dessa unidade. Foi nos pedidos para a gente priorizar o que é epidemia hoje, que seria os traumas, os acidentes dentro da ortopedia. Isso já foi feito. A gente começou a fazer as cirurgias mais complexas hoje, que são as neurocirurgias. Já estamos fazendo cirurgias de aneurismo e as microcirurgias relacionadas, inclusive, a tumores cerebrais. Em 60 dias de atendimento, o Hospital Municipal São Benedito realizou mais de 350 cirurgias ortopédicas e neurológicas, mais de mil consultas ambulatoriais e mais de 3.500 exames, sendo 2.500 só de sangue. Números que têm influenciado outras unidades de saúde, como o pronto-socorro da capital. Com a abertura do São Benedito, a gente tem visto que o hospital vem dando esse suporte para retirar os pacientes de dentro do pronto-socorro. Hoje nós temos cerca de 40% dos pacientes do interior do nosso estado. Nesse mês, nós temos internado os pacientes que chegam praticamente no mesmo dia no pronto-socorro. A gente encaminha para cá e a resolução fica em torno de 3 a 4 dias dentro do nosso hospital. O prédio que abriga o Hospital São Benedito tem 5 andares. Após 60 dias de funcionamento, 3 deles já estão prestando atendimento. O quinto, o quarto e o terceiro. Faltam apenas as UTIs do segundo andar e a ativação do primeiro. A meta do Hospital São Benedito é de fazer até 500 cirurgias por mês. Hoje, a Unidade Pública de Saúde tem capacidade para operar até 400 pacientes mensais, mas com dois limitadores. Um deles é financeiro. Quando estiver funcionando plenamente, o hospital vai custar 7 milhões de reais mensais. Só nos últimos 60 dias recebeu apenas um repasse de 5 milhões. Desses 5 milhões, nós recebemos até hoje 2 milhões de reais que foi do governo do estado. 3 milhões foram repassados do Ministério da Saúde semana passada, mas ainda não chegou na empresa Cuiabana. Mas estamos pagando todo mundo em dia, haja visto que aqui se paga pela produção. E não são, nós temos lógico, nosso custeio, aquele que não é variável, né? Mas a maior parte das equipes médicas são pagas por produção. Ou seja, operou 200, vai receber por 200, operou 50, vai receber por 50. Outro limitador do Hospital São Benedito é o atendimento humanizado. A Unidade Pública de Saúde quer crescer na prestação de serviços, mas com planejamento. Aqui nós temos uma equipe multiprofissional. Nós temos que manter uma qualidade onde não só os médicos, mas todas as outras especialidades, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, técnicos, trabalham em conjunto e estão sendo capacitados ainda, né? Do que a senhora gostou aqui? Ah, da atendimento dos médicos, são muito atenciosos, né? Aqui parece que é outro mundo, né? Primeiro mundo. Quando eu entrei aqui achei que era um hospital particular. Quando eu vim pra cá, eu vi uma areia com aquele entendimento aqui do outro mundo. Pensei que era particular aqui, cara. Aqui, juro por Deus, achei que era particular. As enfermeiras, povo, que tudo gente boa, tudo trata a gente bem.